Bom dia, bom dia Sem corte, sem edição Sem maquiagem Queria falar para um cara aí Um arrombadinho Ou manda o seguinte, cara Ai, ai Cada coisa que eu sou obrigado a ler Olha só, quem tem inveja De pobre é mendigo Você já ouviu isso Uma vez na sua vida? Quem tem inveja de pobre é mendigo O que é engraçado Esses caras, rapaz, que entram no meu canal Para falar assim Você está com inveja Ai, ai Você está falando mal de não sei quem Porque você está com inveja Eu vou ter inveja de gente mais fudida do que eu, cara Ah, se toca, velho Eu já sou pobre, né? Eu vou ter inveja de quem é mais pobre que eu Quem é fudido Hein? Ele tem que andar para frente, não é para trás Não, se você tem inveja dele, cara O problema é seu Se você acha que ele tem valores lá O suficiente lá para Alguém sentir inveja Então quem tem que ter inveja dele é você Não eu Achei engraçado Esse povo, rapaz, quando eles não tem argumento ou alguma coisa Você está com inveja, está com recarque Pegar um Um dos vídeos que eu fiz aí, né? Manifestando O meu repúdio Ao funk Aí um monte de gente vai lá e fala assim É recarque Você está com recarque Eu estou com inveja de 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 Fudido Ai ai Quem tem inveja de pobre é mendigo O mendigo tem vontade de ser pobre Porque ele está abaixo da linha de pobreza, né? Então, pronto Se você quer discordar de mim Faz um vídeo aí Para eu ver que você tem um canal aí Entendeu? De vez em quando você pode Colocar vídeo aí Tem umas dez visualizações Fala aí para os seus dez Né? Visualizadores Que você discorda De mim Entendeu? Porque Coisa que eu não faço É em canal alheio Para ficar Deixando recado lá Quando eu entro num vídeo Que eu não gostei Eu sei que tem ali O campo de comentários Ali Mas aquilo ali É uma rede social Então Mas se eu não concordo Com a pessoa Nem clico em não gostei Né? Se eu não gostei É só eu sair do canal Aqui no meu Você pode clicar em não gostei Se você não gostou Do que eu estou falando Você pode clicar em não gostei Não tem problema não Não tem problema Não vou ficar me bancando De vítima Ai eu estou sendo trollado Na internet Eu estou sendo trollado Ai isso é falta de respeito Quando a gente trola Um amigo Tudo bem Mas eu estou sendo trollado Não pode falar mal de mim Porque eu fico Ai eu estou acuado Ai Porque eu sou um coitadinho Não pode me trollar Tá? Eu não sou desse jeito Se você colocar Se você colocar alguma coisa No meu canal Que eu não gostar No máximo Eu vou fazer Delotar teu comentário Te bloquear Porque é O mesmo recurso Que você tem De deixar um não gostei E deixar um comentário Eu também tenho O recurso também De te bloquear No meu canal De excluir teu comentário Te responder A altura Né? Do seu comentário É isso Democracia Né? Pode deixar Você pode Falar o que você quiser O que você pensa de mim Eu não estou nem aí Você pode Me chamar de vagabundo Porque isso Ninguém vai pensar Diferente de mim Porque você me chamou De vagabundo Você pode me chamar de viado Que eu não vou ter que dar Explicações pra minha mulher Porque a minha mulher Me conhece Entendeu? Meus amigos Conhecem a minha idoneidade também Então você pode Me chamar de vagabundo Você pode falar o que você quiser Que não vai alterar em nada Do que as pessoas Já me conhecem Sabe que eu sou E pessoas que não me conhecem Pra mim pouco importa O que elas pensam de mim Porque eu não devo nada Pra ninguém Então não me preocupo Com isso Não vou te processar Não vou Entendeu? Não vou ficar te ameaçando Aí com o processo Você pode fazer o que você quiser O máximo que eu vou fazer É bloquear no meu canal Escrito no comentário Tá? Aqui é canal de macho Canal de homem aqui Tá? Mostra a minha cara Tá? Pode me trolar A vantagem Eu não tenho nenhum problema Psicológico não Eu não vou entrar em depressão Por que vocês estão me trolando Não Tá? Agora eu só te digo isso Que quem tem inveja De fudido De gente pobre Fudido Desempregado É mendigo Cara É mendigo Eu não tenho outra coisa Pra te responder Eu vou te falar o que? Né? A gente tem que andar pra frente Não é pra trás E outra coisa Sentir inveja De quem tem mais Do que você Também não é um Não é uma boa coisa Se fazer Como que pra quem Quer ir pra frente Né? Isso também não leva Ninguém à frente A gente na verdade A gente tem que sentir inveja De ninguém Então Tira essa palavra Dos seus argumentos Falar que os outros Têm inveja Então se você não tem argumentos Você fica quieto É melhor que você falar Que os outros Não tem Que os outros Têm inveja Mas você está falando mal Porque você tem inveja Inveja de que? Se toca Pra cuidar do seu canal Entendeu? Espantar aqueles grilos Lá do seu canal O cara me chama De escadinha Também O cara me chamou De escadinha Ah rapaz Eu faço um monte De vídeo Pra perder inscritos E o cara me chama De escadinha Eu estou querendo Subir pra uma Entrar abaixo Ai ai rapaz Eu tenho que aguentar Isso Ai Vê se eu fico Garrado em saco De moto filmador De São Paulo Rapaz Vê se eu fico Igual você Que mora lá na puta Que pariu Saiu Foi lá em São Paulo Se encontrou Lá Se encontrou porra nenhuma Você entrou no meio Do monte de moto filmador Lá Tirou foto Lá Filmou os caras De longe Depois botou o nome Aí pegou o cara Que tem mais inscrito Lá Botou ele no título Do teu vídeo Lá Tomar no cu O cara nem te cumprimentou Rapaz Tá pouco se fudendo Pra você E você vem cá Me chamar de escadinha Rapaz Se toca Rombado Consertar essa moto Véia sua Good bye Vou trabalhar Véia sua